Você está com a TESTO baixo, desanimado? O jeito é aumentá-la imediatamente. Qual é a função da TESTO no seu organismo? O papel da TESTO é aumentar a massa muscular, queimar gorduras e fazer com que você tenha disposição, atividades e inclusive as relações. Você anda desanimado, cansado, sem determinação para ter relações? Às vezes até tenta, você vai, se empolga, porém bem no meio da relação você fica tão desanimado que até o seu amigão dorme no meio do serviço? Isso pode ser indicativo de TESTO ou baixa. Então eu trouxe uma relação aqui de alimentos para você elevar esses níveis de TESTO e nunca ter problemas com atividades de relações. Suas noites vão ser bem mais empolgantes depois que você passar a ingerir estes alimentos. Sem mais enrolações, ovos. Ovos é espetacular para o aumento desses níveis de TESTO. Além de aumentar os níveis de TESTO em geral no seu organismo, ele tem um efeito especial direto nos seus ovos. O ovo faz efeito para os seus ovos, deixando eles mais produtivos, mais reprodutores. Turbinados, vorazes e de jatos fortes. Considere-se mais ovos de galinha, ovos de codorna e pata. Brócolis, outro alimento maravilhoso para níveis altíssimos de TESTO. Compostos por fitoquímicos, eles inibem a produção de hormônios femininos no seu organismo. Reduzindo os hormônios femininos, a TESTO fica em evidência. Fica uma TESTO pura, apurada, agindo fortemente no seu organismo. Como não tem nada para convergir com o efeito da TESTO, ou seja, o seu organismo vai ficar muito potente. O efeito da TESTO vai ser livre, livre de qualquer intervenção. E o resultado dessa TESTO pura, apuradinha assim no teu organismo, é que você se torna um monstro na cama e fora dela. Banana promove a vasodilatação e aumenta a sua vontade. E tem um bônus no efeito da banana, ela eleva a angulação do amigão, ou seja, eleva os níveis de altitude que ele atinge na hora que ele levanta. Porque a banana, ela aumenta os níveis no seu organismo, mas em especial, atua direto no amigão, fazendo ele ficar cada vez mais potente. Além disso, banana é a fruta da felicidade, como eu que fico feliz. Agora você imagina um sujeito potente, feliz, angulação ótima e com um amigão ali, igual a um vulcão em erupção. Mais um, que é o tomate, gente. O tomate, ele é feito para quem quer realmente ter níveis de TESTO altíssimos. Inibe qualquer hormônio que atrapalha o funcionamento e a produção da TESTO no seu organismo. Então, qualquer hormônio que venha a ser produzido e que vá causar interferência na produção da TESTO, O tomate vai inibir essa interferência com eficácia. Ou seja, com o tomate no seu organismo, nada atrapalha a produção de TESTO no seu organismo. E temos mais um, que é o alho, que eu mais adoro de todos, né? Eleva os seus níveis a altos ganhos de TESTO no organismo. Isso é muito bom, só não pode ultrapassar os limites ideais, né? Mas manter dentro do nível certo, você tem uma qualidade de vida espetacular. O alho, ele diminui a produção do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, se você diminui a produção do seu estresse no seu organismo, a TESTO vai trabalhar com plenitude, sem nenhuma interferência. Então, você vai ser o rambo na cama. E quais são os níveis ideais para você manter a sua TESTO impecável? Sem mais e sem menos. Vai girar em torno de 800 a 900. Chegou a mil, você pode ligar o pisca-alerta. Não é adequado. Geralmente, muitos homens passam de mil, sim. Mas tem alguns probleminhas que vem acompanhando esses mais de mil em níveis de TESTO. Que a gente vai falar em um outro vídeo logo mais aqui no canal. Se você começar a alimentar com esses alimentos que eu te falei, os seus níveis vão aumentar e a sua disposição vai aumentar. Você vai ter mais vontade. Você vai se tornar um rambo de qualidade na cama e fora dela. Espero que você tenha gostado. Comece a ingeri-los para trazer melhores relações para você. Ou mais, disposição a tudo na sua vida. Eu vou encerrar por aqui. Fico contente de te ver por aqui todos os dias. Um grande abraço e até a próxima.